Música Nessa semana, o Comando Conjunto Leste realizou ações de desinfecção em unidades de saúde, terminais rodoviários, em uma associação de solidariedade à criança excepcional e no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Profissionais da unidade escolar receberam instruções em desinfecção a fim de preparar o colégio para a volta às aulas. Nosso pessoal está capacitado a fazer também a desinfecção das instalações porque a nossa ideia, no nosso planejamento, é que a cada dia, no final das aulas, o nosso pessoal possa então fazer a desinfecção das áreas utilizadas pelos alunos. Em Juiz de Fora, militares continuam realizando doação de sangue. E em Belo Horizonte, a banda de música da 4ª Região Militar homenageou profissionais de saúde apresentando pela primeira vez a nova mascote do Exército Brasileiro, a Olivinha. Legenda Adriana Zanotto